Você vai acompanhar na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga. Apresentação José Carlos de Lourdes. Olá, queridos amigos e amigas. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa reflexão dessa semana. Hoje aqui compareço com a mente aberta, o peito livre, sem um tema pré-definido, falando aquilo que a sabedoria divina me inspira neste momento. Para que essas palavras possam chegar ao teu coração, nesse momento que talvez você esteja passando por uma prova difícil, por um instante de dúvidas, um momento em que você talvez pense em desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, ou mesmo pense em desistir da vida. Talvez você esteja cansado, desanimado, querendo entregar os pontos. Eu entendo perfeitamente o que você está sentindo, porque também já senti isso muitas vezes. Ser humano é compreender que somos seres com limites, que somos seres muitas vezes frágeis, que somos seres vulneráveis. Mas eu gostaria que você pensasse que, apesar dessa fragilidade que todos nós temos e sentimos, em alguns momentos ela fica mais evidente, gostaria que você pensasse e considerasse que Deus sempre nos fortalece nos momentos em que nos sentimos fracos. Aliás, eu sinto que é nesse momento que Deus gosta de aparecer para nós. não porque Ele se alegra com o nosso sofrimento, mas porque Deus nos ama, que Deus tem piedade em nós, que Deus sabe que ainda somos seres insuficientes, que não podemos tudo, que nem sempre acertamos, que nem sempre as coisas dão certo, e que muitas vezes perdemos a confiança na vida, perdemos a confiança, às vezes, até em Deus. Por isso é que eu sinto, creio, que nesses momentos da nossa maior fragilidade, Deus se mostra, Deus mostra o seu rosto, Deus mostra a sua mão amiga, e é nesse momento que sinto que Ele faz isso a todos nós. e talvez esteja me inspirando para fazer isto e falar isto a você. O que nós te pedimos? Dê uma chance a Deus. Não desista. Prossiga mais um pouco. Ande um pouquinho mais, ainda que há passos lentos, ainda que há passos vagarosos, mas não pare. Não desista. Não se entregue ao desânimo, à derrota. Tudo é aprendizado. Nós podemos aprender com as nossas quedas, com os nossos erros. Tudo são lições da vida que, uma vez aprendidas, vão nos levar à continuidade da existência. amanhã é outro dia, novas oportunidades vão surgir, novos ales, novas pessoas, novos caminhos, novas oportunidades. e a vida vai indo em frente. É preciso tocar a vida em frente. É preciso desenvolver dentro de nós essa ideia de que, no momento da prova, nós estamos sendo levados a um momento de promoção de avanço, de progresso. É o momento em que as nossas fibras mais íntimas estão sendo tocadas para que, a despeito da nossa fragilidade, surja aquela garra interior que todos nós temos. Aquela capacidade de superação, aquela força estranha que surge que nada mais é do que a força divina dizendo para nós, avance, continue, não se entregue, confia em si, confia que amanhã é outro dia e que depois da noite escura surge o amanhecer de um novo dia. e Deus está renovando as nossas forças. Nesse exato instante, eu me ponho em preces rogando ao Pai, aos espíritos de luz que possam te abençoar neste exato momento em que você ouve este áudio, Deus canaliza as forças despertando em ti aqueles recursos que você jamais pensou que tinha. Aquela vontade, aquela esperança, aquela fé que remove montanhas que vai fazer com que você amanhã e logo mais acorde, desperte com uma vontade de viver, com uma vontade de sonhar outra vez, com uma vontade de tentar de novo, de começar de novo, de recomeçar sempre, sempre mais. Quando Jesus disse que a fé é capaz de remover as montanhas, ele quis dizer exatamente por essa força que une criatura e criador, que a força do Pai que nos ama potencializa as forças do Filho, e nessa junção, nessa união, ela é capaz de gerar uma energia abundante que vai abrir os teus caminhos, que vai restaurar a saúde do teu corpo, que vai trazer novas perspectivas de vida, que vai te dar forças nas pernas, que vai te dar esperança na alma, que vai te dar brilho nos olhos, vontade de viver, de prosseguir, de lutar e de escrever a tua história. Lembre-se, se você está aqui entre nós, humanos, encarnados, isto é um sinal muito claro de que a história da tua vida não acabou, que a tua missão ainda não se completou, que você não fez tudo aquilo que pode fazer. por isso, que Deus te abençoe, como eu sei que ele está fazendo isto agora, que Jesus te cure, que Jesus te erga e que você se levante, aceite esse convite de Jesus, levanta e segue, segue adiante. que amanhã o sol te espera com novas oportunidades. Receba o abraço do meu coração, cercado e amparado pelas luzes dos amigos espirituais que te amam e que neste momento te socorrem te curam, te libertam e te põem de pé. Caminho. Grande abraço. Você acompanhou na web rádio Fraternidade o programa Conversa Vida Apresentação José Carlos de Luca. Música 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 Amém.